Vamos lá então, Pinga Fogo com o Palinho. O seu clube de coração na infância? Vasco. A maior alegria que teve no futebol? Você é quem eu sou hoje. E quem jogou mais, o Palinho do São Paulo ou do Cruzeiro? Jogou mais o Jorge. Não dá para escolher, não? Não dá, porque são dois clubes que foram épocas diferentes e marcaram na minha vida diferentes situações. Mas eu acho que o que deu mais credibilidade, vamos dizer assim, foi o São Paulo. A melhor lição que recebeu de Tele Santana? As broncas dele todo dia. Era normal. Quem foi melhor, Alto Ouro ou Levi? Alto Ouro. Copa do Brasil ou Libertadores no Cruzeiro? Qual foi o mais difícil? Rapaz, foi mais difícil ganhar a Copa do Brasil, porque sem ela a gente não jogava Libertadores, né? Certo. O pior momento no futebol? O pior momento é não ir para a Copa do Mundo. Vai falar o porquê hoje? Um dia sai. Não, não posso. O melhor time que jogou na carreira? São Paulo de 92. Os três melhores amigos que fez no futebol? Três? Está querendo muito já, hein, Samuel? Pô, três. Ronaldo Luiz, que é o amor da minha vida dentro da profissão e como pessoa. Zé Afonso, Centro Avanjo, não sei se vocês lembram dele. Muito querido também. E o Zé, te vou colocar assim, porque tem tanta gente boa, cara. E é até chato você falar um ou outro assim, mas vai os três. Mas dá para entender, pô. Uma frustração e um sonho não realizado no futebol? Frustração não ter ido para a Copa de novo, né? Um sonho não realizado, cara? Bom, eu sou privilegiado, cara. Não tenho, assim, um sonho não realizado, não. Porque conheci praticamente o mundo todo através do futebol. Então, sou grato demais e tenho a oportunidade de estar falando com vocês, sabe? Eu sei que de dez jornalistas, vamos dizer assim, pessoas que trabalham nessa área, pelo menos oito, nove gostam de mim, né? Gostam, não sei se é de mim ou do que eu fiz na profissão. Então, sou um cara realizado dentro da minha profissão. Bacana. Vindo agora para o presente, América ou São Paulo? Quem avança na Copa do Brasil? Rapaz, se o América apertar um pouquinho, América. Se o América não apertar o pé um pouquinho, São Paulo passa. E você vai torcer para quem? Bom, pergunta difícil. São covardes, hein? Aí é covardia, né, senhor? Eu acho, assim, que passa São Paulo. Não é que eu vou torcer para São Paulo. O América precisava demais. E teve chance aqui, lá em São Paulo, para conseguir até a vitória lá. Eu acho que talvez possa não ter essa chance em Belo Horizonte. Mas pelo tamanho, pelo peso na competição, acho que o São Paulo passa. Perfeito. Quem você escolheria para ser o técnico da seleção após a saída de Tite? Rapaz, difícil achar um treinador aí para ser técnico da seleção, hein? Está tudo muito ruim, cara. O que eu vou te falar? Agora, se agora me apertou, agora é difícil falar. Para falar alguns que eles estão especulando, né? Cuca, Abel Ferreira, algum desses? Não, acho que não tem perfil para a seleção, não. Difícil, hein? Olha, eu acho que tinha que pensar bem aí. Não dá nem para te responder e falar do nome, porque eu vou falar uma besteira muito grande. Eu acho que hoje não teria ninguém. É melhor deixar o Tite lá mesmo, lá continuar com ele. Já está tudo mesmo? Pula, então, essa. E para a gente finalizar, Palinho, você vê o Cruzeiro voltando a ser forte nacionalmente e na América do Sul? Se sim, qual é o caminho para se tornar realidade? Eu acho que o primeiro ponto é manter essa realidade atual do clube bem viva, nos olhos dos jogadores, nos ouvidos deles, para que eles consigam esse acesso à volta da primeira divisão. E depois que a diretoria do Cruzeiro tenha consciência do que é se manter depois na primeira divisão, fazendo uma campanha muito boa. eu acho que vai ser gradativo, sabe? Na verdade, eu acho que o Cruzeiro sobe, eu acho que não tem como não subir. Vai montar um time para estar brigando ali no meio da tabela para cima, para não chegar aqui embaixo. No segundo ano, depois da primeira divisão de novo, aí o Cruzeiro eu acho que volta de novo a brigar para ser campeão. A minha ideia, porque assim, você tem muita conta para pagar. Não adianta você querer achar que vai chegar aqui e que vai logo resolver, né? Acho que talvez seja essa o pensamento desse comando novo que tem o Cruzeiro hoje. O que é isso?